Gente, vou dar continuidade aqui na floricultura da Lua, da Lucinéia Flores. Logo de início aqui você vai chegar, você vai ver, né, essa cerca aqui que foi feita de bambu, gente. Com bambu e muitas suculentas dentro. Vou mostrar pra vocês aqui a segunda parte do jardim dela, tá? É que daria pra gravar vários vídeos, tá bom? Mas, como tá gravando dois vídeos no jardim, que cada dia que passa, cada dia que a gente vem aqui, é algo diferente. É algo sobrenatural. Uma coisa que eu tô achando bem interessante aqui, é essa planta aqui, ó. Ela tem, eu tenho dela lá em casa, mas porque ela não tá pegando sol, ela não tá ficando com essa coloração vermelha. Olha que lindo. E essas bolinhas aí, essas sementes, um detalhe bem, bem bacana mesmo, muito bonito. Olha só que entrada. Essa entrada aqui é um espetáculo, tá gente? Esses beijos aqui, simpáticos aqui, trouxe um colorido bem bonito mesmo, bem legal. Olha só, gente. Já gravamos uma vez essa torre de suculenta aqui, ó. Vou depois chegar um pouquinho mais de perto pra vocês verem, tá? Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência pra você fazer uma torre de suculenta dessa, né, Lu? Não. Foi num só dia, Lu? Foi. Foi num só dia? Se foi num dia? É. Foi. Aí depois também ela foi multiplicando, né? É. A suculenta... Como é o nome dessa verdinha aí, essa clarinha, essa verdinha escura aí? Letísia. É Letísia, né? Às vezes a gente tem um anzinha, né? E aqui ela desenvolve, mas eu acho que também sabe o que é a mão, né? É um dom, né, Lu? Tem que ter muito amor. Né, Lu? Fala pras pessoas aí. As pessoas acham que às vezes cultivar suculenta não dá trabalho, né? Vai dar, né? Toda planta dá algum trabalho, né? Dá bastante trabalho, não dá? É um prazer, né? Acaba que se eu tava dando uma fala no último vídeo, que as pessoas, as plantas, acabam sendo algo gratificante, né? É. Algo gratificante que traz uma paz, mas tudo também quando começa a ser muito em excesso, acaba ficando pesado, né? Tem que ter os momentos de descanso também, né, Lu? Com certeza. Gente, essa torre de suculenta aqui é um espetáculo, tá, gente? Acho que tem que colocar ela no livro dos recordes, tá? Porque ela é, assim, sobrenatural. É muita letiza. E essa outra, como é que chama, Lu? A clarinha. A clarinha é a fantoma. Fantoma aí, tá vendo, gente? Eu não lembro de nada. Meu Deus do céu. Tem um totóli aqui, ó. Tá vigiando aqui. O jardim dela é muito bonito, gente. Os detalhes. Isso aqui é uma prova do cuidado da pessoa, né? Os detalhes é muito importante. Né? Os detalhes é muito interessante. Olha só pra você ver aqui. Aqui ela fez, né, como se fosse uma saia rodada com as bonequinhas aqui, ó. Com as mãos no queixo. Né? Outra ali fazendo um coraçãozinho. Gente, isso aqui é um espetáculo, hein, gente? Olha só. Olha aquela dali. Ficou com uma saia bem rodada. O sol não tá ajudando muito. Vamos ver se eu consigo pegar ali. Vamos ver. Se eu consigo pegar pra você ver o detalhe, gente. Olha. Que deu pra pegar, pessoal. Olha aí. Que lindo, gente. São ideias também pra você fazer na sua casa, no seu jardim. Né? Olha aí que lindas. Que bacias maravilhosas. O canto dos canários. Tá vendo? Aqui é uma boneca. E aqui ficou a saia dela. Bem rodadinha. Né? O canarinho cantando. Aqui tem uma torrezinha também. Que tá muito bonita. Aqui tem uma fonte de suculentas, né? Uma fonte de suculentas. Muito bonita também. Muito bacana. Tá? Tem suculentas grandes. Suculentas gigantes. Vamos um pouquinho mais pra cá. Pessoal, quero pedir vocês, mais uma vez, pra você já curtir esse vídeo. Tá? Curte o vídeo aí. É muito importante pra gente. Tá? Tô gravando aqui. Eu viajei. A Cláudia não pôde estar viajando comigo. Então eu tô gravando um vídeo aqui pra ela. Aqui na Lucinéia Flores. Tá bom? Olha essa criatividade aqui. Algo muito bacana pra você fazer na sua casa. É como se fosse um vaso, né? derramando. Derramando. Tá vendo? Olha aí. Aquela aí com as fantômes. Olha essa outra aqui, gente. Imagina. Fala a verdade. É suculenta pra mais de metro, pessoal. Tá vendo? É a criatividade, gente. Muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Muito lindo mesmo. Aqui. Tem aqui um cercadinho com bromélia. Ficou muito bonito também. Ficou bem interessante. Tem uma... Sei lá no seu nome dessa planta aqui, ó. Achei muito bonito também. Muito bonita. Então, as raízes aéreas. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Chegando aqui, mais uma bacia aqui. Que eles fizeram aqui. Umas baciona com várias plantas. Vários jarros aqui caindo também. Mais uma torre de suculenta aqui. Pessoal, daqui a uns dias vai começar a floreir aqui. Essa aqui é um tipo de onze horas. Eles falam que é onze horas portulaca. Daqui um dia vai estar florido aqui de onze horas. E flores aqui. Dessas onze horas. E vai estar lindo. Imagina só, gente. Chegar aqui nesse dia. Olha aí. Pessoal. Mais uma torre de suculenta. Lindo, né? Tá vendo aqui? Muito bonito. Dedicação, né, gente? Tudo tem que ter dedicação. Tudo dá trabalho. Mostrar pra vocês aqui uma árvore de suculentas. Outra ideia muito bacana pra você estar fazendo, né? Aqui ela colocou uma chaleira. Tá vendo? Com uma suculenta aqui pendente. Tá pegando muito sol. E ela tá ficando... Ficou bem vermelha. Aqui também tem outra suculenta em formato de bola, né? Que é feita com esfagno. Né? São muitas suculentas. Interessante. Olha aí. Você pode pegar uma árvore de goiabeira, por exemplo. Uma galha. E tá fazendo esse processo aí, ó. Olha que lindo. É tipo uns coquedamas, né? Você vai fazendo. Colocando as suculentas. Elas vão se adaptar. E vai ficar esse espetáculo. Tô dando uma passada aqui no jardim. São muitas plantas diferentes. Aqui acontece... O clima frio e o sol, né? Uma hora tá bem quente. E outra hora tá bem frio. Então, eu acho que essa questão do quente e o frio. Talvez isso cria um estresse na planta. E a planta acaba adquirindo uma cor mais forte. Eu creio que seja isso, gente. Eu creio que às vezes as plantas aqui, elas são bem grandes, bem formadas. Além do cuidado, né? Tem essa questão do clima também. Eu acho que é muito interessante. O clima na região ajuda muito. Ali tem ali, ó... Os rabos de burro que falam, né? Aquela planta ali. Não sei, deu burrito. É muito bonito. Tem ali também um macho que é uma língua, ó. Tamanho dela gigantona. Tá? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu comentário e deixe seu like. Tá? Gente, quem quiser caládio, vai lá no nosso canal lá. Assiste o vídeo dos caládios. Ainda tem bastante caládio. Tá bom? Daqui a uns dias a gente vai estar gravando pra vocês. Mostrando um vídeo sobre epícia. Tá? Então daqui a uns dias vai sair um novo vídeo sobre epícia. Olha que maravilha. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tá? Fique mais um pouquinho aqui. Com essas belezuras aqui, gente. Olha. O contraste das suculentas com as flores. Um jarro ali também em formato de tronco. Muito interessante. Tá? É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Vamos ficar aqui com essa panorâmica. E aí Obrigado.